Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos ao meu canal Laís Cake Design. Hoje o vídeo vai ser super diferente. Vamos fazer um vlog do meu dia. Hoje é domingo, meu dia de folga, graças ao bom Deus. E hoje eu vou trazer vocês para aprender uma receita salgada e receita doce, claro, porque não pode faltar, não é mesmo? Então domingo, o que vocês fazem aí na casa de vocês? Me contem. Deixa aqui nos comentários o que vocês vão fazer para o almoço, para o jantar, se tem lanche da tarde, se tem uma gordice gostosa, reunião em família. Eu quero muito saber. Então deixa aqui nos comentários e vamos conversar, tá bom? Vamos lá! Coloquei aqui um vestidinho bem levinho, que eu amo. Estou em casa mesmo, então bem gostosinho, bem fresquinho, porque está bastante calor hoje. E agora a gente vai amarrar esse cabelão, que está precisando de uma hidratação. Inclusive, se vocês tiverem aí dicas de hidratação de cabelo, deixe nos comentários também para mim que eu estou precisando, viu? Sempre vive amarrado na toca, né? Quem é que é confeiteira aí vai se identificar. Nosso cabelo sempre fica em último plano, coitadinho dos bichinhos. Sempre está na toca, aí a gente solta, parece um leão, né? Fica tudo mais, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma hidratação aí, qualquer dia desses. Bom, queria mostrar para vocês aqui, olha, as minhas caixas de Páscoa, como é que eu armazeno elas, que eu separo. Então já deixo com o nome, deixo com a data, tá vendo? E aí facilita a minha vida na hora de separar os pedidos. Então aí é uma dica para vocês, já estou separando aqui, porque a Páscoa já está chegando, né? Então para não ter problema depois na hora de fazer as entregas, né? Então aí a gente separa, já deixo tudo com os nomes, com as datas certinhas, porque aí o que sobrar eu anuncio como pronta entrega, né? Pertinho da Páscoa sempre tem aqueles atrasados que deixa para a última hora, aí a gente anuncia como pronta entrega. Mas para não ter perigo de depois vocês acabarem vendendo e aí acabar as embalagens. Então eu deixo sempre já adiantado, vou separando. Vamos lá para a cozinha então, gente. Toca na cabeça, vamos pôr o avental e preparar o nosso pavê de frango. Bom, gente, eu já separei aqui meu frango, vou mostrar para vocês. Eu compro o peito de frango, deixo picadinho, mostro lá a flor. Deixo picadinho o peito e eu lavo ele para tirar aquela gosma, eu deixo o frango marinando na água e no vinagre, ou pode ser no limão. Deixo uns 10 minutinhos e aí depois a gente lava bem. Aqui eu tenho cebola e eu gosto de usar temperinhos naturais, eu não gosto de usar industrializados, tipo caldo quinoa, esses negócios assim, sabe? Então eu gosto de tudo natural. Aí aqui eu tenho lemon pepper, mas eu gosto mais de comprar o limão com ervas. Então se você ainda não provou limão com ervas, compra e prova, porque é muito mais gostoso. Porque esse daqui, o lemon pepper, ele tem umas pimentinhas pretas. Eu não sou muito fã de pimenta, mas comprei, né? Vamos usar. Aqui eu tenho chimichurri, não sei como é que vocês falam aí, eu falo assim aqui, cada um fala de um jeito, né? Tem chimichurri, cada um fala de uma forma. E páprica defumada. Eu amo páprica defumada, acho que dá um gosto muito delícia na comida. Além de dar uma coloração, né? E aqui eu tenho alho de mames, que é alho triturado com algumas ervas. Aqui tem hortelã, tem alho poró, manjericão, tem um monte de coisa que minha mãe tritura tudo junto com o alho. E a gente deixa assim, vai usando e guarda na geladeira. E aí conserva com sal, tem sal aqui também. E azeite. Panela de pressão. Se vocês quiserem usar caldo que nóre, esses temperos, gente, super pode usar, tá? É que eu não gosto disso na minha cozinha, então eu não uso. Outra coisa, se vocês quiserem colocar outros temperos, eu também gosto muito de açafrão, colorau. Usem aí a imaginação que vocês quiserem colocar, tá bom? Panela de pressão, vamos ligar, vamos colocar azeite. Eu estou fazendo aqui a minha receita com três peitos de frango, porque eu quero que sobra um pouco do frango pra eu consumir depois. Mais, ó, cebola. Mas vocês podem fazer só o pavê com um peito, dois. Aí vai de como vocês querem o recheio, né? Mais recheado ou um pouco menos pra poucas pessoas. Aí dá pra fazer com um peito só, tá bom? Então eu vou dourar aqui a minha cebola. Vou colocar agora o alho. Como o meu alho já tem sal, eu vou dosando aqui. Se vocês forem utilizar o alho in natura, aí vocês precisam acrescentar sal, tá bom? Vou dar uma leve fritadinha nele aqui também. Agora eu vou colocando o frango. E vou colocar um pouquinho dos temperinhos. Vou mexer. Vou mexer. Vou colocar um pouquinho de água e pressão por uns 20 minutinhos. O frango está na pressão, agora nós vamos para o molho branco. Vem comigo! Ligo a panela. Eu gosto de fazer molho branco com manteiga. Mas pode fazer com o que vocês preferirem aí. Gente, eu cozinho meio que a olho, tá? Eu vou colocar na descrição a receita pra vocês. Mas aqui eu faço bem a olho mesmo. Bom, coloquei a manteiga lá. Vou colocar um pouquinho do alho. Já tem sal, então é aquele esquema. Se vocês fizerem sem, já sabem, né? Aqui eu tenho leite e amido. Eu coloquei 600 ml de leite e 3 colheres de sopa de amido. Eu gosto de bastante creme. Na descrição do vídeo, eu vou deixar a receita original. Aí vocês vão adaptando como vocês acharem melhor. Eu gosto de mais creme, eu faço um pouquinho a mais. Eu gosto de menos, faço um pouquinho a menos. Eu gosto de bastante frango, vou colocar mais. E assim a gente vai fazendo na cozinha. É bem intuitivo mesmo. Vai bem de gosto, né? Cada um tem um. Então aqui, olha, eu fritei o meu alho na manteiga. O cheiro é maravilhoso. Amo esse cheirinho de alho fritando. Eu não vou colocar a cebola no molho, porque eu não gosto dos pedacinhos da cebola no molho branco. Então, eu não coloco. Leite com amido dissolvido. Vamos deixar até dar uma engrossadinha. Sempre mexendo pra não grudar no fundo da panela. O creme engrossou, estão vendo? A gente mexe bem pra ele não empelotar. Se vocês quiserem utilizar um coelho nessa hora, também pode. Mas não tem necessidade, tá? Então ele engrossou, ficou bem lisinho. Ó. Aí a gente vai apagar o fogo. Meti por um minutinho aqui, tá? Como ainda vai para o forno, ele vai terminar de cozinhar lá. Não vai ficar com gosto nenhum de amido, tá? Então aqui a gente vai agora amolecer esse creme. Vou colocar creme de leite. E requeijão. O requeijão é opcional, tá? Eu gosto, eu coloco. Aí eu vou mexer. Devagar, pra não fazer bagunça. E aí nós vamos provar o sal. Estou passando aqui manteiga no fundo do refratário de vidro. Pode ser forma de alumínio também, alguma coisa que vá no forno. Agora a gente vai colocar os pães. Eu estou utilizando pão de forma integral. Pode ser pão de forma qualquer marca que vocês quiserem. Ou pode ser também pão francês. Fica uma delícia. Eu amo com pão francês, mas hoje eu não tenho aqui. Então eu estou fazendo com que eu tenho. O pão francês é gostoso quando ele fica amanhecido, tá? Que fica aquele pãozinho mais muxo. Aí vocês vão cortar ele em rodelas, de uns dois dedos, assim, corta. Em rodelas. E vão colocando as rodelinhas aqui. E assim ficou o nosso creme. Ele fica consistente. Não é um creme... Não é um molho. É um creme mesmo, tá? Fica muito aguado. Eu não gosto. Eu gosto dele cremoso. Aí eu vou dispor aqui em cima dos pães. Metade desse creme. Dessa forma. Vamos reservar pra gente finalizar o frango e colocar o frango aqui em cima. Tirei a pressão aqui do nosso frango. Tá cozidinho. Aí a gente vai escorrer essa água num recipiente à parte. Aí pra desfiar, eu tampo. E peço a ajuda dos universitários pra chacoalhar a panela. Lembra de tirar sempre a pressão quando não acontecer um acidente. Deixa sempre sem pressão. Vem universitário. Dá uma chacoalhada aí na panela. Franguinho desfiado. Aí agora a gente vai colocar molho de tomate. Gente, perdoem pelos barulhos da avenida, viu? Mas se eu não gravo dessa forma, esperar um silêncio aqui é daquele jeito. Azeitona. Eu gosto muito de usar coentro. Mas quem não gosta pode tirar. Colocar salsinha, cebolinha, o que vocês quiserem. Eu sou fã do coentro. E pra ficar um pouquinho mais... Com caldinho, né? Mais úmido. Eu coloco a água do próprio frango que a gente separou ali. Vou colocar só um pouquinho. A gente vai levar pro fogo novamente. E aí a parte da água e do molho é a gosto. Se vocês quiserem mais molho, menos molho. Com mais caldinho, menos caldinho. Lembra que é esse caldinho do frango que vai umedecer o nosso pão lá, tá bom? Então por isso que é importante ele estar bem úmido. Pra não ficar na hora de consumir sentindo mesmo o pão. A intenção é de que o nosso caldo do frango umedeça o pão e ele vai sumir. Não vai ter gosto de pão. Ele vai ficar bem molhadinho e nem parece que é pão. Então é importante ficar bem gostosão isso daqui. Porque também vai pro forno ainda. Então se ficar muito seco, o meu forno vai ressecar mais ainda, tá? Vou colocar mais um pouquinho do caldo. E a gente vai provar o sal. Então a gente vai colocar agora o nosso frango em cima dos pães. Fazendo mesmo a camada do pavê. Hum! Que cheiro gostoso! Bom, né? Combina muito com o domingão. Vou colocar mais um pouquinho. Pra ficar bem recheio adudo. Recheio adudo? Existe essa palavra? Na minha cozinha não existe a partir de hoje. Vou pegar um pouquinho do molho. Mais. Tá bom, tá ótimo. E agora a gente vai colocar mais creme. E agora a gente vai colocar mais creme. E agora a gente vai colocar mais creme. E assim ficou. Agora a gente vai levar pro forno. Só pra gratinar. Como eu vou lá pra casa da Mami's hoje, que é domingo. Nós vamos colocar no forno lá. Então eu vou embalar aqui com papel alumínio. E vou levar assim. Friozinho pra eu conseguir carregar. Aí lá eu mostro pra vocês. Agora vamos pra sobremesa, porque não pode faltar. E essa é a melhor hora, né? É mesmo. Um docinho, quem que não gosta? Vamos lá. 350 gramas de chocolate, 3 colheres de açúcar, uma caixinha de creme de leite e 3 claras de ovo. Vamos fazer... Mousse de chocolate! Eba! Micro-ondas até derreter de 30 em 30 segundos. Enquanto meu chocolate tá no micro, a gente vai colocar aqui 3 colheres de açúcar nas claras. 3 colheres de sopa, tá? Eu como não gosto de coisa muito enjoativa, eu vou colocar dessa daqui que é de sobremesa. A gente vai dissolver ela aqui. E eu vou levar isso pra uma panela com água quente em banho-maria. Essa daqui é minha tigela da batedeira mesmo, tá? Se a tigela da batedeira de vocês for de plástico, aí vocês não vão fazer esse processo. O que vocês vão fazer? A clara e o açúcar vai direto na panela e aí vocês levam no fogo baixo, mexendo, mexendo, até vocês sentirem que os gruminhos de açúcar se dissolveram. Não pode parar de mexer porque senão cozinha a clara, tá? Vocês viram assim que saiu os gruminhos? Pode pegar um pouquinho assim na mão e ver se saiu, se não tem nenhum farelinho ainda de açúcar. Aí vocês voltam pro bowl da batedeira de vocês, isso se for de plástico. E aí bate. Como a minha é de inox, eu já faço assim direto no banho-maria mesmo, na água quente. Sempre mexe. É rapidinho isso daqui, tá? Uma questão de um, dois minutinhos. Vamos levar pra batedeira, agora vamos bater até virar um merendo, tá? Já chegou no ponto, ele fica assim, bem firminho. Nós vamos separar, nosso chocolate está derretido. Vamos colocar agora o creme de leite aqui, vamos fazer uma ganache. Ganache está pronta. Olha como fica linda, super brilhante. Gente, ótimo pra vocês colocarem em cima de bolo também, viu? Fica a dica. Vamos pegar aqui o nosso merengue e vamos jogar o chocolate dentro. E agora a gente vai mexer, eu vou fazer com o fuê da batedeira mesmo, delicadamente de baixo pra cima. E a gente vai mexendo de baixo pra cima, bem delicadamente, pra ele continuar aerado dessa forma e não perder esses ar que tem aqui dentro, certo? E aí vamos colocar no recipiente e levar pra gelar. Agora já estamos no carro, eu e mozão. Oi, gente! E estamos indo pra casa da Mames. Lá eu mostro pra vocês como é que ficou o nosso almoço. É isso aí, almoço na casa da sogrinha. Estou aqui, ó, cheio das sacolas. Uma nos pés segurando, a outra aqui no colo. E vamos embora. Um sol de rachar. Olha esse céu, que coisa linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Quem mais se identifica que vai pra casal não é levando um monte de sacola E agora ficou pronta a nossa mesinha de domingo Olha só, nós fizemos o nosso pavê, ficou gratinado eu joguei uma batatinha palha por cima é opcional fizemos um arrozinho branco pra acompanhar e uma salada de folhas vou mostrar pra vocês o resultado de como fica ó, bem crocante em cima e bem cremoso por dentro tá super quente vamos ver se dá certo olha isso super cremoso servidos vamos almoçar delícia agora vamos para a sobremesa olha o nosso mousse de chocolate como ficou olha essa textura olha lá dentro os furinhos bem chocolatudo e agora né a melhor parte vamos provar gente, olha isso muito bom e esse foi o nosso vlog de hoje se vocês gostam desse tipo de vídeo deixa aqui nos comentários que a gente traz todo domingo o que vocês acham já se inscreve no canal se ainda não for inscrito deixa o seu like compartilha com os amigos e segue a gente lá no instagram arroba lá um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau